Estamos aqui, que delícia estar juntinho com você. Hoje é terça-feira, dia do seu direito e a gente está defendendo o nosso direito de consumidor. E quem está nos orientando é o José Rubens, diretor do Procon de Jacareí. A gente está muito feliz, a gente estava morrendo de saudade, fazia tempo que ele não vinha, mas ele está aqui juntinho com a gente para nos orientar. Bom, mas eu tenho um toque muito legal para você também. Sabe aquele dia no shopping que todo mundo gosta de passar? O que é um dia no shopping? Um dia no shopping é aquele cheio de momentos únicos, um dia no shopping é aquele momento almoço em família na praça de alimentação com mais de 30 opções. Vocês já estão sabendo do que eu estou falando, né? Momento desejo de sobremesas, aqueles cafezinhos deliciosos, comidinhas. Momento compras com as amigas, sabe? Centenas de marcas de moda, você fica lá visitando as lojas. Momento diversão com os amigos, vai no boliche, vai no cinema. Aquele cinema que tem o que é de mais moderno. E claro, está chegando o dia dos namorados, um momento romance com o seu amor, naquele restaurante de gastronomia apaixonante, né, Pedro Mariano? Aquela luzinha de vela, aqueles olhos olhos olhos, né, Pedro Mariano? Momentos únicos para compartilhar com as pessoas especiais. É claro que eu estou falando do Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos, com a gente aqui no Falando Nisso. Eu, se fosse você, dia dos namorados, Pedro Mariano, o que você vai comprar para mim? Então, o dia dos namorados está chegando, Pedro Mariano. Né, Luquinha? Vai lá no Vale Sul Shopping, a gente está todo dia. Solange, quer me encontrar? Estou no Vale Sul. Nessa parte 9, então, eu sempre estou lá, porque é o Mr. Kitty que me veste, então, eu sempre estou lá pegando roupa, conversando com o pessoal. Adoro lá, gosto muito mesmo, eu sou fã do Vale Sul Shopping. Sol, eu estou com uma pergunta aqui, mas antes, eu só vou mandar um beijo muito especial para a dona Zelina, que é a mãe do Carlos, que está nos visitando lá de Jacarei. Beijo para você, eu fiquei sabendo que a senhora tem 75 anos, mas tem corpo de 20, hein? Olha, depois ela vem contar o segredo para mim. Pode vir mesmo, Zelina, vai ser muito bem-vinda, tá? Que linda. A Edilene, na verdade, o Edivaldo disse que semana passada foi numa drogaria em São José dos Campos e pediu um medicamento para dor de cabeça com uma ressalva médica, que ele não podia tomar paracetamol. Diz que ele pegou o remédio e, confiando no pessoal da farmácia, tomou. Passado algum tempo, começou a passar muito mal, se sentir muito mal, um malestar muito forte. E depois ele foi ver que tinha paracetamol no remédio. O que ele pode fazer em relação à drogaria? Foi um erro de entrega do medicamento, né? É, um erro gravíssimo, inclusive. Gravíssimo que podia matá-lo, né? Podia matar, podia prejudicar mais a saúde dele, então é muito grave mesmo. Se ele conseguir provas, às vezes até testemunhais de que isso aconteceu, ele tem que entrar também com ação contra a loja, a farmácia que vendeu o produto para ele, né? E, de fato, já vimos casos em Jacarei de drogaria que errou e levou a pessoa a óbito mesmo. Nossa! Então, tem que tomar muito cuidado quando for ingerir a medicação e ler a bola, né? Infelizmente, a nossa bola ainda não está, conforme a lei estabelece, de estar em linguagem fácil, com letras maiores, né? Principalmente para os idosos conseguirem ler. Mas, de preferência, ler a bola antes, verificar se o medicamento é aquele mesmo, para não correr risco aí de morte. E por falar em lei, né? No país, quando a gente fala em lei, é tudo lindo. Preto no branco. Na hora de funcionar, nada funciona, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a lei da entrega, quando você compra um produto, como é que você pode prever essa entrega aí, tá bom? Mas, antes, vamos atender mais uma pessoa? Peter, my love. Alô, boa tarde. Olá, boa tarde, Solange, tudo bem? Tudo, quem fala com a gente? Eu sou o Júlio do Santa Ernês, mas eu estou aqui na casa da minha mãe, sentado no sofá com ela, assistindo o programa de você. Ai, dá um beijo nela, viu, Júlio? Um beijo em você também, meu querido. Ok, obrigado. Só, é o seguinte, tem uma operadora aí, que eu não vou falar o nome? Sim. Lá no meu bairro, no Santa Ernês, não pega. E já liguei na operadora, já liguei na ANAPEL, já passaram o protocolo, mas não pega mesmo. E eu queria saber o que eu faço para estar adiantando, ver se consegue solucionar esse problema da operadora. Você é assinante dessa operadora, paga a conta dessa operadora, só que quando você está em casa, você fica sem serviço, é isso? Fica sem serviço, moro no domínio do Santa Ernês 3 lá, não pega. É celular só, celular e internet? Não, é só o celular mesmo. Olha. Pois é. Pois é. Infelizmente, as operadoras oferecem aquilo que elas não cumprem, não é só? E já foram mutadas. Já foram autuadas várias vezes. E esse pode ser até, inclusive, um caso de autuação de novo, né? Porque aquilo que... Isso é o artigo 31 do consumidor disso, ó. Aquilo que é ofertado para o consumidor tem que ser cumprido pela operadora. Ema, 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 problema dela, se não está pegando. Exatamente, ela tem que cumprir. Não cumprindo, eu aconselho aí o nosso técnico espectador, o Júlio, a procurar o Procondição José dos Campos. Queria, inclusive, mandar um abraço para a nova diretora, Cidinha Borges. Uma graça, Cidinha, que está aqui com a gente também. Uma pessoa maravilhosa, minha amiga de muito tempo. Ela precisa vir também, a gente já vai agendar a Cidinha aqui. E o Procondição José é muito atuante, muito, muito bom, funciona muito bem. Um abraço também para o Sérgio Werner, que foi o diretor durante tanto tempo. Vai casar agora? Vai casar, um abraço para ele. Procura o Procondição José que o seu problema, com certeza, eles vão dar uma solução. Então, bota a boca no trombone. Eu botei, viu, Júlio, e deu certo. Não é porque a Solange não, fui no Procon, fiz todos os passos e deu certinho aí em relação a uma operadora também. Ah, mas no seu bairro não tinha 3G. Falaram que tinha, o problema é seu. Se vira nos 30, Jacaré. Se virou. E aí, Luquinha? Só estou com um caso diferente aqui, eu não posso também falar o nome da pessoa, mas disse que ela passou por uma dermatologista para aplicação de Botox. Disse que o efeito não foi esperado e, além de tudo, deixou o rosto dela deformado. Ela tinha até pedido um recibo, só que a médica se negou alegando que para dar o recibo, o valor seria crescido para compensar-se na declaração do imposto de renda. Ah, o jeitinho, Maricinho. Como que ela deve fazer para proceder nesse caso? Ela não está satisfeita. Você quer com nota ou sem nota? Com recibo ou sem recibo? Isso é legal. E também acho que é bom a gente falar sobre a questão também da parte médica também, né, Solange? Como que o PROCON pode ajudar uma pessoa que foi insatisfeita num tratamento assim? Então, primeiro que esse negócio de com nota ou sem nota é um absurdo. Isso é crime. É sonegação fiscal. Exatamente. Crime de sonegação fiscal. Porque todos, independente do valor que você cobra, é obrigado a fornecer nota. Então, não dá para você acrescer 20%, 10% em cima da nota, porque vai oferecer nota. Isso é sonegação fiscal. Crime. Em relação ao caso dela, eu acho que ela tem que procurar o PROCON, para que o PROCON tome providência, peça um pedido de explicações aí para a médica e também aconselho ela a fazer uma denúncia no Conselho Regional de Medicina. Exatamente isso. Para que seja apurado o caso dela. Se houve falha médica, o médico ali vai ter que ser punido de alguma maneira. A minha irmã em São Paulo, que mora em São Paulo, uma vez ela passou por isso, viu, minha linda? Sabe o que aconteceu? Ela falou assim, tem uma lista telefônica para a menina da recepção? Ela falou assim, tem, porque o número do CRM, por favor, eu vou dar uma ligadinha lá só para contar esse caso que está acontecendo comigo aqui. Uma coisinha básica. Pronto, resolvido. Resolvido a questão. Porque é crime de sonegação fiscal. Isso não pode acontecer. Que bom, Solange, que é de família esse lance de ser bem resolvido e correr atrás dos direitos. É um barracão mesmo. Isso mesmo, está certo, viu? Solange, a gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco... Não, antes do intervalo tem outro direito. Ah, é verdade. E hoje, no quadro Sonho de Família, nós vamos falar sobre a sexagem fetal. Sabe o que é isso? Eu não sei, difícil, hein? Também não. Sonho de Família, vai ao Laboratório Oswaldo Cruz. Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje, nós vamos falar sobre um exame novo no mercado, que chama sexagem fetal. Esse exame, ele é realizado a partir de quando é confirmada a gestação, né? Só que hoje em dia, dá para se fazer o teste, para saber se o bebezinho é uma menina ou uma menina, a partir da oitava semana. Que antes precisava esperar até a décima sétima semana para fazer a ultrassom, para confirmar o sexo do bebê. Então, assim, como funciona esse exame? Esse exame, ele é feito através do DNA fetal, né? Que o bebê, ele libera no sangue materno durante esse período, né? E através de uma técnica muito, muito sensível, que é por PCR, a gente consegue fazer a dosagem desse cromossomo, né? Por exemplo, se no exame vem lá no laudo, que tem a presença do cromossomo Y, então quer dizer que aquele bebezinho é um menino. E se for, né? Presença do cromossomo X, é sinal que é uma menininha. No caso de gêmeos, é um pouquinho mais complicado, mas também dá para poder fazer a dosagem. Por exemplo, se são, né? Os gemelar, né? Gêmeos. No caso de dois bebês. Se aparece um cromossomo X, é sinal que os dois bebês é uma menininha. E se aparecer o cromossomo Y, é sinal que um dos bebês é menino. Só que não tem como fazer a confirmação do outro, do outro exame. Só dá para saber de um, né? Que é um pouquinho mais complicado, porque são dois bebês. Tá vendo? X menininhas, Y menininhos. Olha que lindo. A gente está aqui com o sonho de família, que a gente está aguardando ansiosa o resultado daquele casal que foi escolhido aí para ganhar, se Deus quiser, um bebezinho ou dois bebezinhos no sonho de família. Um casal que não poderia ter filhos, né? Pelos métodos naturais e de repente passou pelo sonho de família, foi escolhido e já fez aí a fertilização. A gente está rezando. Como a gente já aprende aqui, né? A gente não pode falar o nome por enquanto, né? É, nada, é segredinho, mas logo, logo a gente conta para vocês. Bom, agora sim, a gente está no rápido intervalo. Mas ainda dá tempo de você concorrer a esse kit da Cooper tão gostoso. Acesse nosso Facebook e participe do sorteio. E tem curiosidades do dia para você e também o ganhador desse kit. Fica aí.